Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia Feltz e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazerem esse rolinho aqui Organizador de pincéis de maquiagem Ele abre assim E ele tem as divisórias pros pincéis de maquiagem, por isso eu usei o motivo de estravinha de maquiagem Mas vocês podem fazer pra organizar lábios, organizar instrumentos de costura pra quem gosta de costurinhas, pincéis E eu coloquei o plástico cristal por fato de ser pincéis de maquiagem e ele suja o tecido Se você for fazer um organizador pra outra coisa, não é necessário o plástico cristal Se vocês gostam desse tipo de vídeo de artesanato, não esquece de dar o seu like aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal se você chegou agora e ainda não é inscrito E aproveite e ative as notificações pra vocês sempre saberem de vídeos novos aqui no canal E vamos logo conferir esse passo a passo Então pra esse projetinho nós vamos precisar Um corte de manta acrílica, eu tô usando aqui a R1 Um corte de tecido pro lado de fora, eu tô usando esse com estampinhos de maquiagem, que eu acho que vai ficar bem legal Um corte de tecido pro forro E um corte de plástico cristal, tudo isso medindo 32x40 Eu deixo essas medidas todas anotadinhas lá no blog, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo Então não precisa se preocupar em anotar agora E também não precisa ficar preso essas medidas, vocês podem alterar também Vamos precisar também de um corte de 5x80 E um corte de 40x24 na mesma estampa de fora Eu vou usar também um pedacinho de TNT, aquele mais durinho, de 12x40 Além disso a gente vai precisar da máquina, linha, tesoura, alfinetes e o ferro como sempre Eu vou começar pela tirinha de 5x80 Eu vou virar ela do avesso pra cima Vou dobrar no meio Eu vou lá no ferro passar pra vincar bem aqui Aí depois de vincada eu vou levar as duas pontinhas pro centro Assim Faço o ferro de novo E vou dobrar aqui Vai ficar assim Aí eu vou lá na máquina e passo uma costurinha reta aqui Com a tirinha costuradinha nós vamos deixar ela de lado Com essa parte dobradinha no meio Vinca bem aqui Nós vamos vir com o TNT e vamos posicionar bem certinho aqui na metade Vamos alfinetar pra isso aqui não se mover Agora nós vamos medir no meio Vamos fazer um vinco Você pode fazer no ferro que ele fica bem certinho Agora a gente vai medir 6cm pra cá E vamos fazer um vinco Essas medidas aqui vocês que determinam Gente, eu tô fazendo de 6cm Mas vocês podem fazer como vocês preferirem Eu vou medir mais 6cm e vou fazer um vinco Eu vou dobrar igual Mas se vocês quiserem fazer de outra medida Vocês podem fazer também Fiquem à vontade Vocês conseguem ver os vinquinhos, né Agora nós vamos vir com o tecido do forro Vamos colocar o plástico cristal em cima dele Bem certinho E vamos vir com esse nosso tecidinho E vamos colocar bem retinho aqui Vamos alfinetar aqui ao redor E nós vamos lá na máquina passar uma costurinha reta Em cima desses vincos que a gente fez Lembra de dar um retrocesso Principalmente na pontinha aqui de cima Pra ficar bem seguro Com as divisórias costuradinhas Nós vamos pegar Vamos pegar a manta Com a parte durinha virada pra cima Vamos pegar o nosso tecidinho de fora Eu vou lá no ferro Dar uma passadinha Se você quiser quiltar Ou fazer matelacê Você pode fazer Eu já tenho um vídeo de quilte livre Eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês Agora eu vou pegar essa parte E vou vir com uma tirinha Vou medir o meio aqui Que é 16cm E vou colocar ela dobradinha aqui Na marcação que eu fiz Alfineta E alfineta aqui também Pra ela não correr o risco de ser costurada Então só alfineta pra ela ficar presinha aqui E agora eu vou vir com a parte das divisórias Vou virar pra baixo Deixa bem retinho E eu vou alfinetar todo ao redor Só que alfineta bem na pontinha E assim, ó Pra não correr o risco De ficar marcado o plástico cristal E aqui eu vou fazer uma margem de costura de 1cm E agora eu vou fazer uma costurinha toda ao redor Deixando um pedacinho aqui Sem costurar Pra gente poder desvirar depois Com tudo costuradinho Eu vou refilar aqui Pra tirar excesso de manta E pra deixar um pouquinho menos também Da margem aqui Cuidado pra não cortar demais Agora a gente vai cortar os cantinhos também Cuidado pra não cortar muito perto da costura Só pra ficar mais bonitinho A hora que a gente for desvirar E é legal onde vai a alcinha Você dá um retrocesso também Pra ficar mais firme ali E agora a gente vai desvirar Cuidado que tem alfinetinho lá da alça Eu já tinha esquecido Quando tem plástico cristal Ele é um pouquinho mais chato de desvirar Então é bom que você não deixe um espacinho muito pequeno É bom deixar um espacinho maior Vamos ajeitar bem esses cantinhos E agora eu vou lá no ferro Dar uma passadinha Mas dá Passa rapidinho Pra não ficar muito quente aqui Por causa do plástico cristal Só pra dar uma sentadinha mesmo Agora nós temos que fechar esse espacinho Que a gente deixou aberto Eu vou fechar com a costurinha reta E eu vou aproveitar já fazendo a costurinha Desde aqui de baixo Dessa parte toda do forro aqui Bem até aqui no finalzinho Uma costurinha reta Com a costurinha feita aqui ao redor Nós vamos aqui na parte de cima Medir 7cm E vamos fazer uma marcação E nós vamos lá na máquina Passar uma costurinha Nesse risquinho aqui que ficou Uma diquinha gente Quando vocês forem costurar o plástico cristal Peguem um creminho hidratante Qualquer creminho hidratante E passa Porque ele fica bem mais fácil O calcador passa bem mais fácil Então com a costurinha aqui feita A gente só dá um nozinho aqui na pontinha Da nossa alcinha E tá prontinho Aí é só vocês enrolar E aqui fazer o lacinho Todos os materiais medidas estão anotadinhos lá no blog A gente tá aqui embaixo na descrição do vídeo E aqui embaixo também tem todas as minhas redes sociais Caso vocês queiram me acompanhar por lá também Foi isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até a próxima